Eu já faço mês que eu não vejo o meu menino Pergunto a sua mãe, aonde está o meu pai? A sua mãe me disse, ai, o teu pai foi trabalhar Filho, tu entende, bebê, tens que entender Se fecha no quarto, se põe a chorar Guarda no seu peito, guarda o meu retorno Ouvindo aquela música que lhe cantei Olhando o meu retrato, se põe a chorar Se fecha no quarto, se põe a chorar Guarda no seu peito, guarda o meu retrato Ouvindo aquela música que lhe cantei Olhando o meu retrato, se põe a chorar Filho, o pai te ama O pai te ama O pai te ama Filho, o pai te ama O pai te ama O pai te ama Eu já faço mês que eu não vejo o meu menino Pergunto a sua mãe, aonde está o meu pai? Sua mãe me disse, ai, o teu pai foi trabalhar Filho, tu entende, bebê, tens que entender Se fecha no quarto, se põe a chorar Guarda no seu peito, guarda o meu retrato Ouvindo aquela música que lhe cantei Olhando o meu retrato, se põe a chorar Se fecha no quarto, se põe a chorar Guarda no seu peito, guarda o meu retrato Ouvindo aquela música que lhe cantei Olhando o meu retrato, se põe a chorar Filho, o pai te ama O pai te ama Filho, o pai te ama O pai te ama O pai te ama Filho, o pai te ama